O Ceará já ultrapassou a marca de mais de 5 milhões de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. De acordo com a ciência, a forma mais segura de se proteger contra o coronavírus. Mesmo assim, algumas pessoas têm se negado a tomar a vacina e isso tem provocado problemas na justiça trabalhista. O caso hoje, o precedente mais visível hoje foi no caso de São Paulo. Já subiu, já está no Tribunal Regional do Trabalho paulista, o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a sentença que reconheceu a justa causa e em tese cabe recurso ainda para o Tribunal Superior do Trabalho. Então o que se vê hoje, até por conta da decisão que já existe dada pelo STF de que a vacinação é obrigatória, é que seja mantida essa condenação sim. O caso na Justiça do Trabalho em São Paulo serve como exemplo para outras cidades do país e também abre precedente para a negativa de contratação de pessoas que se recusem a tomar a vacina. O caso pode ir parar na Justiça? Eu posso dizer hoje que qualquer funcionário que se recusar a vacinar vai ser demitido por justa causa? Não, não posso dizer isso. Eu tenho que entender a justificativa desse funcionário. Em fevereiro desse ano, o Ministério Público do Trabalho também se manifestou pela possibilidade de demissão por justa causa de trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina sem apresentar uma razão médica. Desde então, a medida também passou a estar em vigor em outra instância da Justiça. O momento hoje é pensar menos em você como pessoa nesse ponto de vacinação e pensar mais nas consequências que isso vai trazer para a coletividade. Uma pessoa vacinada, ela se protege, protege o ambiente de trabalho, protege os outros trabalhadores. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, determina que o interesse coletivo deve estar acima dos interesses individuais. Assim, é competência do empregador adotar a vacinação como medida coletiva de proteção, que deve estar prevista em Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com ampla divulgação entre os empregados. A pandemia ainda não acabou. A necessidade de se proteger continua. Eu acho uma ignorância as pessoas que não querem tomar a vacina, porque é para o nosso bem-estar, é para a nossa saúde, é para o nosso benefício. Tomar a vacina. Por quê? Para pensar na coletividade, para todo mundo ficar imune.